Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hobbit, semanal, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e gente, vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia, né, que quando passou a Tenoco, a gente ficou até surpreendido que, nossa, nossa, a D.E. tá lançando um jogo chamado Soulframe, vai lançar, né, que é MMORPG e só que interessante, que eu tava vendo a notícia também, gente, com mais calma, tá, a Eschip é uma empresa que tá produzindo um outro jogo também, tá, que é deles, mas tem uma pintadinha ali, o pessoal do Airframe tá tendo parceiro deles, são trocando informações, trocando ideias e vai ser um outro jogo de MMO, RPG vamos ter dois jogos aí pra conhecer, né, vai ter o jogo do Soulframe, que a gente vai tá aí à espera de dezembro chegar pra saber mais detalhes e a empresa que tá parceira com eles, são muito amigos deles, né inclusive um deles, que é um dos proprietários da Airship, ele joga, né, Warframe, ele tem a continha dele lá do Excalibur Prime, rapaz, vamos dar uma lida nessa notícia aqui, ó, Airship, Syndicate e D.E., certo aqui do lado, ó, também foi anunciado uma nova parceria de publicações, de publicação, entre a Digital Xtreme e a desenvolvedora Airship Syndicate, legal, hein, ó, embora você possa conhecê-los com um estúdio, por trás de jogos como Darkside, tem outros jogos também, o League of Legend, a Airship Syndicate foram introduzidas pela primeira vez através da colaboração do Warframe com o Joy Maddy, olha que legal, cara, desde então, o respeito mútuo e o amor compartilhado pela criação de mundos para os jogadores desfrutarem, promoveram o relacionamento em uma parceria completa, hum, ó, junto com o Joy Madureira, Steve Madureira, né, a equipe da Airship Syndicate é um grupo apaixonante e focado no jogador e com uma forte visão do seu próximo projeto, vamos conhecer o próximo projeto deles? Vamos dar um playzinho aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá, vamos fazer um react no vídeo deles, show, vamos lá. TennoCon! TennoCon! Don't swivel, Steve, you're already swiveling. I know. Drop some hot bars, Joe. I can talk louder. I'm the loudest talker. Do you have enough tape for all this? Feet that. I don't have tapes anymore, Steve, it's the future. Feet that. Feet that. Yeah, I feel like we had great banter. We did have great banter? Yeah. Yeah. Hey, everyone, this is Joe Mad from Airship Syndicate. Hope you guys are enjoying TennoCon. Unfortunately, we couldn't be there this year. I did have the honor of designing a brand new Warframe. Hope you had a chance to check it out. A lot of people have asked what we're working on next, and we haven't been able to talk about it. Something we're really excited about. It's our best game. Hey, I'm Steve Mad Herrera, one of the lead designers at Airship Syndicate. I'm Ryan Stefanelli, I'm the president and game director here at Airship, and we're really excited to be partnering with Digital Extremes on our next big thing. It's a third-person action game, new original characters, original world, never been seen before. We never would have tried this type of game right away. That's why we started with something like Battle Chasers. Then we dabbled in multiplayer with Darksiders Genesis, and now we're going all in with this new game. This is our biggest game yet. We're building a much larger world than we ever have before. But for this, it's really more of a world that you live in, potentially every day for years to come. We've been fans of many genres over the years, and we've sort of worn those influences on our sleeve. One genre we never really thought that we could touch on is MMOs. For us, like, we played a lot of games together online, so it's fun for us to finally get to work on a game like this, where we're building a world that players can experience together. I don't think we would have tackled this type of online game without a partner like D, a group that knows how to do it. I was actually one of the people who bought into the initial Founders Pack. I still have my Excalibur Prime. Warframe is touted as one of the most successful games of its kind. It's always evolving and introducing exciting stuff, and we definitely do not want to blunder through something like that. This game is really character-focused. The characters have personalities. They have relationships with each other. We want players to feel excited about all of the different characters that they're going to have in their arsenal. We're mixing in a lot of modern sensibilities and modern technology into those fantasy definitions to create something brand new. What makes this game special is the sense of adventure and camaraderie. The secret locations. It's got an identity. People are going to be so jazzed. This project represents really being able to, like, go big. To everyone that has supported us since the beginning, I can honestly say this game is for you guys. We didn't get to say a lot of details and specifics about the game, but we'd love for everyone to talk to us on Discord, get involved in our social channels, and get ready for this December's TGA's where it'll all be revealed. We're going to reveal, huh? Oh! Yeah, my friends, look. So, here in December... Where is it? It's going to be in December, right? It's going to be revealed here. Here, look. Here, look. Here I can see. Here we go. There's a little hand here. There's a little hand here, right? I see. You don't have the same hand here. It looks, but... Here comes another. Here, here, there's a little thingdial. Here comes the Excalibur Prime, right? Here is the Nintendo Switch, right? Here, here's a Nintendo Switch, right? pra vocês quiserem ler na íntegra, então, o que vocês acham? Rapaz, dois jogos, né? MMO, por que você vai querer conhecer esse jogo aqui também? Será que a gente vai ter vida depois dessa? A gente vai ter o nosso iFramezinho pra jogar, vai ter o SoulFrame e mais esse que a gente vai conhecer aí em dezembro, tá gente? Deixa aqui no comentário o que você acha dessa nova visão na DE, né? Que tá entrando, né? Pra esse mundo do MMO e também essa parceria entre eles e a é chip, né? Pra conseguir aí, tá fazendo algumas coisinhas aí interessantes entre eles aí, né? Porque assim, duas empresas, né? Trocando informação, tecnologia, experiência, pra trazer... Acho que a gente vai ser bem beneficiado com isso, hein? É, meu amigo, coisa boa por aí, falou gente? Deixa o like no vídeo e até mais, rapaz, é o seguinte, se prepara pra dormir pouco, comer rápido e jogar muito. Valeu, tchau!